Seja muito bem-vindo a mais um vídeo 5S pra você. Eu sou o Max Viana e para tudo meu amigo, porque eu fui convocado e convocado com o Ká pra participar de um evento agora na próxima quinta-feira dia 31 de janeiro aqui em São Paulo e testar em primeira mão o Mortal Kombat 11. Sinceramente, eu nem tô acreditando ainda que isso aconteceu. Então eu só tenho a agradecer não só aos organizadores do evento, como a cada um de vocês que vem aqui assistir os vídeos, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Porque é graças a isso, graças a cada um de vocês, que agora eu vou poder ir nesse evento e testar o jogo em primeira mão pra trazer todas as informações, agora sim tendo conhecimento, tendo jogado o jogo de verdade. Então eu só queria deixar aqui meu agradecimento a todos vocês. Muito obrigado de coração. Agora, não é novidade pra ninguém que Mortal Kombat, além de ser um jogo violento e sanguinário ao extremo, também é um jogo de zoeira never ends. Inclusive o Ed Boon é conhecido por ser um dos maiores trolls da internet. Por isso, logo no Mortal Kombat 2, eles não aguentaram a zoeira que mora dentro deles e lançaram o Friendship como um novo tipo de finalização. Até porque assim eles mataram dois coelhos de uma vez só. Primeiro pela zoeira que eles adoram e também porque o bicho tava pegando, a barra tava pesada pro lado deles, por causa da violência extrema do jogo, que na época tava chocando algumas pessoas. E inclusive ele foi até proibido em alguns países. Então a criação do Friendship também foi pra passar um pano por causa dessa parada aí. Mas na verdade eles curtiram mesmo essa parada porque eles são da zoeira mesmo. Tanto é que no Mortal Kombat 3, o Friendship continua. E até nos filmes, tem uma certa zoeira. Se você assistir, você vai perceber. Inclusive na cena que o Johnny Cage luta com o Scorpion, no final que ele explode um Scorpion inteiro, ele manda um Friendship lá com a foto dele assinada pro meu maior fã. É o Friendship dele no Mortal Kombat 2. Ou seja, os caras são da zoeira mesmo e eles deixam isso estampado aí pra todo mundo ver. Até hoje, em todos os jogos, se você parar pra reparar, tem algum detalhe da zoeira ali. Então pensando nisso, um site chamado Woken News, que é um site de paródia, decidiu criar uma petição pedindo pra que o Salsicha do Scooby-Doo fosse adicionado como um DLC no futuro. Sim, você não ouviu errado. Eles tão pedindo pra adicionar o Salsicha do Scooby-Doo no Mortal Kombat 11. Inclusive, se você quiser contribuir com a sua assinatura pra pedir o Salsicha no Mortal Kombat 11, eu deixei o link pra essa petição aqui no primeiro comentário fixado. Então é só você ir lá e digitar o seu nome e o seu e-mail que já conta como a sua assinatura. Eu tenho certeza que eles fizeram isso aí como uma forma de zoeira e tal, mas eles não contavam que a galera ia curtir a ideia. E quando eu vi a primeira vez a petição, tava com mais de 10 mil assinaturas. Mas até o momento que eu tô gravando esse vídeo, já passou de 85 mil assinaturas. E como eu tô gravando um dia antes, na segunda-feira, e esse vídeo só vai ao ar na terça, eu tenho certeza que quando você clicar no link aí do primeiro comentário fixado, já vai ter passado de 100 mil assinaturas. Sendo que a meta atual deles é 150 mil assinaturas. Bom, agora eu não sei se a Netherrealm vai atender esse pedido aí mesmo com tantas assinaturas da galera dizendo que quer o Salsicha no Mortal Kombat 11. Mas vale lembrar que a Warrior tem os direitos do personagem. Ela tem os direitos do Salsicha. Então se eles quiserem adicionar no Mortal Kombat 11, não vai ter custo nenhum com direitos autorais. Não vai ter problema de burocracia, não vai ter nada. É só colocar o personagem lá e pronto. E como você pode ver, o Ed Boon já tá sabendo e já entrou nessa zoeira. Agora não tem mais volta. Só nos resta esperar e ver o que acontece mesmo. Sinceramente falando, eu adoraria que isso acontecesse. Eu gosto da zoeira. E ele sendo um personagem covarde bagarai, seria muito engraçado colocar ele no Mortal Kombat 11. Mas eu não sei se os caras vão realmente comprar a brincadeira e colocar o Salsicha lá como personagem. Eu só sei que venderia que nem água isso aí. Mas eu tenho certeza absoluta que se isso não acontecer, os caras vão criar um mod e vão colocar o Salsicha lá jogável no Mortal Kombat 11. Pelo menos pra galera que joga no PC. Agora uma possibilidade bem mais real, que eu não vi ninguém falando sobre isso até agora. Foi o meu querido parceiro Aramos, do canal Aramos Gameplay, que me deu esse toque. Pode ser que agora no Mortal Kombat 11, a gente tenha algum personagem da WWE aparecendo como um personagem via DLC. Tanto é que no evento de revelação que rolou dia 17 de janeiro, a Zelina Vega, que é uma das estrelas da WWE, foi convidada pro evento e ainda postou uma foto no Twitter dela fazendo cosplay de Jade. Que aliás ficou sensacional, meu Deus do céu. Tem também o fato da Ronda Rousey, que é uma ex-campeã do UFC, que agora tá no WWE e agora é a voz da Sonya no Mortal Kombat 11. E o que reforça ainda mais tudo isso, é que como você tá vendo aí no gameplay, no jogo WWE pra celular, tem o Johnny Cage como personagem disponível. Se bem que se eu tiver que escolher entre um lutador da WWE ou o Salsicha do Scooby-Doo, eu prefiro o Salsicha do Scooby-Doo do que o lutador de WWE. Lembrando que amanhã, quarta-feira, dia 30 de janeiro, vai rolar o Combat Cast, que é uma live oficial da Netherrealm, onde eles vão revelar mais informações sobre o jogo. E é esperado que eles revelem mais alguns personagens, como também falem sobre os personagens que vão vir como DLC. Então como não podia ser diferente, o canal Combo Infinito vai fazer uma live cobrindo tudo sobre esse evento, e eu vou tá lá ao vivo com eles comentando em tempo real. Então já se inscreve lá no canal Combo Infinito e ativa o sininho pra não perder a live. Inclusive eu quero ver geral lá com a hashtag VimPeloMax, pros caras saberem que a gente é da hora, hein? E pode se inscrever lá sem medo, que o canal dos caras é muito show de bola e o conteúdo é muito bom, de qualidade, sempre informação coerente, sempre informação bacana. Então se inscreve lá, que se você gosta do meu conteúdo, você vai gostar dos conteúdos deles também. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Então comenta aí, como sempre eu vou dar uma bisoiada e vou deixar um coraçãozinho pra você saber que eu li o seu comentário. Lembrando que se quiser trocar uma ideia comigo, é só me seguir nas redes sociais. Aí tá aparecendo o meu vídeo anterior, e do outro lado uma playlist contando toda a história do Mortal Kombat. Desde o começo até o final do Mortal Kombat X pra você entrar agora no Mortal Kombat 11 sabendo tudo sobre a história. Mas agora eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, e é nóis!